Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Como o senhor vê nos tempos atuais a cabotagem no Brasil? Eu espero que a cabotagem volte. Porque eu acompanhei no tempo de Marinha Mercante que a cabotagem era intensa e é muito mais eficiente do que o transporte por caminhões. Os portos estão bem aparelhados, os navios são rápidos e a costa brasileira não tem mau tempo. O tempo é bom o tempo todo. Então não se justifica que um caminhão saia de Rio Grande e vá a Belém. Quando pelo mar é muito mais rápido e muito mais eficiente. O início da era dos grandes portas com tênis, hoje inexorável à realidade, irresponsáveis por grande parte de nossa movimentação de carros. Os grandeleiros levando soja e milho para o exterior e os outros trazendo o trigo que irá se transformar no nosso pano de cada dia.